Procurando os servidores de qualidade e preço baixo, gportal.com, link na descrição. Fala galera, aqui é o Pirex, e hoje estamos num joguinho novo aqui, Sea of Chills! E eu tô aqui com o meu amigo Imperador, com o Camargo, e com o Doyle. Fala aí, galerinha! Galera, nós vamos fazer o seguinte, o pessoal tá em live, eu vou gravar essa live e vou apresentar esse jogo, então fiquem ligados aí, que isso daí vai tá muito louco. Ô Pirex e... Imperador, vem aqui no barco, vem aqui no barco. Mas estamos em plena bebida, Doyle, você quer nos atrapalhar? Aproveitando que o Camargo tá mutado, pô, vamos prender ele aqui, ó. Como é que é o negócio, como é que faz o Paraná? Cara, eu só quero... Calma, na moral. Deixa eu conseguir o Número e P tenha que esperar essaatação... Estamos pra gente, olha aqui no barco, tá aqui no barco, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Muito bem, porque eu não tô com o bano, hein? Que acontece de repente como é que eu tô falando? Membra é que não está tão 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 De repente nem de repente. Eu ano o que eu tô com a maldade ainda é que eu tinha visto que não têm todo mundo. Premita, né? Nossa senhora, eu vou andar só tocando isso aqui na moral véi, eu vi que tinha que pegar aqui um anjo, será que não tá prendendo mais? Era aqui véi, não sei mais como é que prende a pessoa, tá ligado? Olha uma coisa que é importante aqui galera, aqui é munição, você tem que ter munição no seu inventário, aonde que é munição? Aqui ó, aqui é tábua, você sempre tem que ter tábua no seu inventário Aqui não tem tábua nenhuma aqui Tem, tem nenhum? Onde é que é? Aqui não Aqui ó, barril de alimento Barril aqui ó, barril de madeira aqui, peraí, no canto tem madeira Esse aqui no meio aqui ó Esse aqui, barril de bola de canhão Peraí, peraí, peraí Tem, 19 É que o bocó tava perdendo o negocio rato Não, eu tava te guiando pra ti não bater na pedra né Ah tá Esquenta não que ele vai bater na pedra Ou mais cedo ou mais tarde Vamos, 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 vamos diminuir as chances Os riscos né É, pois é, eu tô aqui em cima da vela Você viu aí que eu botei a bandeirinha de rato? Eu vi Se você quiser, você pode mudar aí Tem, tem várias que eu comprei já Não, não precisa Não, não precisa Tem o arco-íris que é pra animar o Camargo Pra lembrar dos carinhas lá É O que que é isso aqui? Opa, tocou o seu sino ainda É, eu toquei Ah, isso é o gato É o gato O imperador Miséria, o imperador Miséria se escondeu num barco véi Eu tô, eu tô me alimentando aqui, seu miséria Onde que é que pega munição aqui? Que eu não tô conseguindo não É embaixo É, embaixo, indo pra frente do barco Ah, indo pra frente? É, indo pra frente É, indo pra frente É, indo pra frente É, indo pra frente É, indo É, indo pra frente Olha o gás Olha o gás Olha o gás Meu Deus do céu Daqui a pouco É aquela ilha lá na frente Ué, acho que não tem munição não, hein Ô, aberta F pra abrir Tem, tem Essa munição do barco não acaba não Ah, tá Beleza Ô, doel Oi É aquela ilha ali na frente? Não, a gente tá longe demais dela Não, a gente tá longe demais dela Tá, posicione a vela aí Tô fazendo isso Vou descer Ah, ele desce rápido, bicho A descida é, desce Desce muito rápido, meu Ô, forminho pequeno Ó a ilha, festa Vira, miséria Vai bater Minha mãe Direta, direta Tô virando, miséria Minha mãe Eu só vi depois que vocês viraram a vela, velho Ninguém avisa O pirex não tava lá em cima Não Não, agora Não, não Agora desfaz Eu tô fazendo, meu Carma lá Olha o rango O barco demora pra virar Tem linguiça pronta Ô, cabarquinho Liga Passou a ilha Tô dá uma girada Uma leve girada pra direita Pra esquerda Pra gente poder pegar um pouco de vento Tá Aí Tem que falar com a madame O que mesmo, madame? Fica aí Fica aí Fica aí Fica um aí na âncora Tá, pode Tá aqui Tô de olho Risada de que é a minha, velho? Do pirex Pode soltar Pode soltar Solta, bondinha Você para de tocar essa gaita Rapaz, eu ia tentar Ficar tocando a gaita Tem que achar madame o que mesmo? Madame Olivia, né? Madame Olivia Todo mundo errou Calou com o Travis Os caras em vez de olhar o barco Fica tocando A arrepia pra pena A madame Olivia É a macumbeira Macumbeira Eita Peuza O que é? Tá longe Macumbeira Já dá um raio Tá ligado? Não chega Chega não, pô, tá longe Você que tá longe Vocês tão querendo dar tirada Eita carai Que é? Vai 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 Fogo! Ajuda! Afudamos ele ou não? Afudou ele? Fogo! Fogo à vontade! Fogo! Afudaram ou não afundaram ele? Afundamos! Ele está brigando quando afundaram! Afundou! 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 Tem que matar os players! Vou lá pegar esse vagabundo! Pera aí vagabundo! Vem cá! Cadê os players? Os players estão rindo! Pega 12! Pega 12! Pega 12! Pega 12! Fica de olho aí! 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 O imperador foi reto neles! Eles já devem estar aqui por perto! Fica de olho aí! Não tenho ninguém embaixo! Eles lá! Onde? Lá na água! Pegue um sniper! Pegue um sniper! a ver! Morri! Morreu? Morri! aqui embaixo dois dois amigos ajuda aí embaixo tá chegando perto do navio aqui embaixo vocês afundaram eles eles estão aí tentando invadir o navio é não são quantos dois dois mais ou dois menos subiram a gente mesmo me mataram eu vi um fantasmita o o de novo não Mas ele não ataca não, ele não ataca não, se deixando ele não ataca. Vamo continuar nossa música. Ele tá vindo atacar! Tá não, tá não. Tô vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo. Não vai atacar, não vai atacar. Não atira, vagabundo! Vou matar esse cachorro. Não é pra tirar seu... Criula. Cara, ele vai atacar. Não me ajuda. Vai e não volta mais! Sai daqui, seu miséria! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Acertei dois. Parem o barco pra... Peguei ele no rabo. Parem o barco pra coisar, pô. Não, tem hot coil. Mas tem que ficar vendo alguém no timão lá. Fica você, porra, no timão! Mas eu quero acertar ele também, pô. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Ai, 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 meu Deus! Ai, ai! Meu Deus do céu! Eu tô na água, alguém me ajuda! Eu tô dentro do barco e eu tô na água! Deixa eu parar, deixa eu parar, deixa eu parar o barco pra tentar arrumar! Vai tirar a água! Se tiver madeira, tamo os buracos e eu tiro a água. Eu tenho madeira, mas eu tô fora do barco. Ô, Pirex, vem pra dentro, porra! O que é que você tá fazendo aí fora? O tubarão me largou pra fora com vocês todos! Vai tirando a água, vai tirando a água! Todo mundo trabalhando e o Pirex passeando! Tomando banho! Eu tô nadando! Vai tirando a água, vai tirando a água! Como é que eu vou chegar aí? Eu vou tapar aqui embaixo, eu vou tapar aqui embaixo! Acabou! Não, tem buraco em cima no primeiro radar. Já, já, já tirei, já tirei, já tampei. Aqui no primeiro radar? Sim! Então você tapou o quê? Ó um aqui, ó! Ó um aqui, ó! Onde? O tubarão ainda tá aí, viu? Não chame ele não, praga! Não, não atira não! Mas ele vai atacar, porra! Não vai se não atirar, porra! Se você não atirar, ele não ataca não! Não vai dar uma sincera! Ele tá indo atrás do Pirex! Socorro! Então deixa, o tubarão tá fazendo um favor! É, ué! Pelão da mãe! Você tá gravando, Pirex? Solto! Não atira, Miguel! Não! Meu amigo! Não, faz isso que eu... Ai, eu morri de novo! O que eu fiz, cara? O bicho virou e eu atirei nele! Filha da gaita! Fela da gaita! Rapaz, se a gente deixasse ele comer o Pirex, ele morria com intoxicação, porra! Eu tô tapando aqui embaixo, galera! Putz! Quanta madeira tu tem, velho! Eu consigo... Nossa! Largue... Largue mão desse tubarão aí, suas miséria! Aqui, pô! A madeira fica aqui, ó! Já tem um aí, ó! Lampou os tracos? Aí, ó! Ninguém atirou ali! Ele tá me atacando! Meu amigo! Agora quem morreu foi eu! E pior que eu tô com as madeiras tudinho! Agora esse bicho vai morrer! Meu Deus! Ele não ataca? Ele não ataca, né? Ninguém atirou! Ele falou um absurdo desse que ele não ataca! Eu bani ele dentro do Steam! Quem foi que falou isso? Caraca, meu! Você mesmo? Eu? Ajuda a tirar essa arma daqui! Já tampou tudo? A maioria... Os que eu achei, eu tirei! Tô voltando, galera! Pra morrer de novo! Caraca! Tem uma música diferente agora! Tira de sniper, né? Agora! Não tinha um não! Ele mergulhou! E não volta mais, seu desgraçado! Opa, aqui! Que é buraco só por aqui! Não dá ideia, fila da mãe! Meu amigo! Voltou na onde? Ah, ele tá aqui, velho! Camargo, miséria! Ajeita as velas! E vamos embora! E se brincar, a gente já voltou! Metade do caminho foi pra... Com a ilha, ele não vem! De novo! Olha o bicho de novo! Tira, 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 tira! Minha mãe! Ah, ruim de novo! Eu achei que a boca dele o bicho não morre, velho! Vambora, vambora! Arruma o buraco e vambora! Vambora! 14 caras mortos aqui! No barco dos mortos! Arruma o buraco! Tirei na boca do bicho e ele não morre! Meu amigo, esse barco tá com mais buraco! A gente já trocou todas as tábuas dele, né? Vai, vamos aqui a âncora! Vamos aqui a âncora! Vamos aqui a âncora! É a âncora da nossa birosca! E quem foi que baixou essa âncora, meu Deus? Também não sei! Foi o Camargo, velho! Ah, ele tá vindo de novo! Não, não! Meu Deus! Olha quanta água! Olha quanta água! Agora eu morri! Meu! Tô indo para os buraco! Tô tirando água! Tô tirando água! Tô tirando água, velho! Tô tirando água! Tô tirando água, velho! Tô tirando água! Tô tirando água! Eu tô tapando, eu tô tapando! Tchau, barco! Tchau navio! Alguém já tirou a porcaria da âncora! Ih, caralho! Tem uma caveira aqui, ó! O pitulinho é uma caveira, é! Aonde? Tem madeira, velho! Eu não tenho! Acabou a madeira! Eu não tenho! Acabou a madeira! E por que o Pichuninho é uma caveira, meu Deus? Eu não sou uma caveira. Você não é o caralho que você não é. Vou bater uma foto sua agora, véi. Tu é uma caveira radioativa, filho de cão. Ajuda a levantar a âncora e para de olhar pra mim, seu braço. Vai, vai, vai. Tira a água, tira a água, tira a água. Não adianta, Camargo, você não tem madeira. Ó o bicho vermelho agora, fodeu. Ele tá muito puto, véi. Muita putada. Meu Deus! Tá vindo de novo! Meu Deus! Puta merda! Caraca, véi. Vira pra ilha, vira pra ilha e sobe se que eu puder. Vou pular no mar. É, falou. Valeu, falou. Abandonaram a navinha. E por que o diabo do Pichuninho virou uma caveira, véi? Meu Pichuninho. Abandonaram a navinha. Será que tá no navio ainda? Abandonaram o caralho. Vamos largar nas pedras. Tirei, tirei. Tirei. Olha lá. Olha, tem água saindo por cima já, virei. Tá cheio de tubarão aqui, doeu, seu miséria. Meu amigo. A água tá saindo por cima. Ai, ai, ai. Mãe. Meu amigo. Tamo afundando. Meu amigo. Você não tava de caveira. Você tava de caveira. Não. E como é que... Pesce, tu virou uma caveira. Deve ter bugado que eu não morri lá. Ô, Camargo. Por que que tu não virou pra ilha? Pelo menos pra gente ficar perto da ilha, né? Cara, eu queria ver. Galera, galera que tá na live aí. Apareceu o Pichuninho aí de caveira verde. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, não. Você não viu? Você tá assistindo aqui na ilha? Não. Tô chegando, tô atrás de ti. Tô aqui no barco aqui, meu amigo. Peraí, o que que é isso, atrás de ti? Não olha, só não olha. Caraca, tem três tubarão, quatro tubarão atrás do Pichuninho. Só não olha, eu só sei disso. E o Capitão, eles que não afundam aqui no barco. Eu não, mas eu vou sair fora, que se lasse todo mundo. Peraí, Camargo. Olha aí, que eu tô contigo atrás de tu aqui, ó. Ô, tu pegou, tu pegou. O material da ilha. Não, vou pegar. Bom, galera, é com essa loucuragem aqui. Depois de cinco horas de live, cinco horas e meia. Ai, velho, eu quero ver isso. Bom, galera, se vocês gostaram dessa loucuragem, esse é o Sea of Teeth. Vocês têm acesso a ele pela Microsoft ali, pela loja da Microsoft. A Game Pass do Xbox, né? Isso, também. Camargo, eu quero falar alguma coisa? Valeu, galera. Tamo junto sempre. Não esquece daquele like. Tamo junto. Não? Agora ficou quieto. Acho que eu dormiu. Pidilinho. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Então, se vocês quiserem 5% de desconto em algum servidor, é só acessar pelo link na descrição. Beleza? Vamos tocar. Peraí. Vamos lá. Eu tô deitado aqui, pô. Aí, é essa da hora. Bom, galera. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.